Pessoal, vamos falar sobre a demissão de vários funcionários lá no INEP, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas do Ministério da Educação, que é quem elabora a prova do Enem e coisa e tal. Isso tudo há poucos dias do Enem, né? O Enem é agora dia 21 e 28 de novembro. Vamos entender o que aconteceu e se isso pode afetar ou não o Enem. Essa notícia foi sugerida por Deide, Peter é lindo, eu invento os nomes das operações da PF, socialista de iPhone que vive em Nova Iorque, desalienado e Peter faz o urro. Obrigado aí, pessoal, que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então é isso, né? O INEP é o órgão lá do Ministério da Educação, é um instituto do Ministério da Educação que é técnico, ele é focado em fazer essas provas, em elaborar as questões, em fazer os sistemas lá do Enem, do Enad, de várias outras provas que tem por aí que o governo aplica, e o que aconteceu foi que, recentemente, 35... Estão falando aqui, alguns falam em 34, outros falam em 35, outros 36, enfim, 37, um monte de gente pediu exoneração dos cargos, né? E, bom, a primeira coisa é, isso pode afetar a prova do Enem? É muito pouco provável, porque o que acontece na prática é que esse pessoal atua muito mais na preparação para o Enem. E a essa altura do campeonato, como faltam duas semanas, a preparação já está feita, as provas já estão prontas, os locais já estão escolhidos, já está tudo arrumado para ser feito o Enem deste ano. Então o Enem deste ano não deve ter problema. O problema maior é o Enem do ano que vem. Por quê? Porque para você preparar o Enem do ano que vem, lógico, isso tudo requer um planejamento com mais antecedência. Então imagina-se que o Ministério da Educação tenha que substituir essas pessoas o quanto antes para evitar impactos, atraso no Enem do ano que vem. Assim, o Enem pode ter problema esse ano? Pode. Todo ano tem algum problema? Falta prova em algum lugar? O pessoal chega atrasado? Enfim, alguns problemas sempre tem, né? Mas tipicamente estão dentro do razoável ali. Não existe o Enem perfeito, mas também deve funcionar a maior parte das coisas. Então para este ano não há problema. O problema que eles fazem, que eles veem, é justamente isso. É o problema para os próximos anos. E o que está acontecendo nesse caso? Por que o pessoal pediu exoneração? Veja, não é pedido emissão, tá? Essas pessoas são pessoas que estavam em cargos de confiança do Enem, cargos de chefia, cargos de mais alto escalão, e pediram exoneração. Então eles voltam a ser simplesmente funcionários do Ministério da Educação. O Ministério da Educação vai ter dificuldade de repor esse pessoal? Não. Quem está em cargo comissionado, em cargo de nível mais alto, recebe uma grana maior. Então não é difícil achar gente para ficar nesses cargos. Eles vão buscar outras pessoas no Ministério da Educação. Qualquer questão nesse caso, por que essas pessoas pediram demissão, ou pediram exoneração? Justamente porque eles estão acusando o Inep de pressão ideológica no processo de formação de prova. Excelente. É para isso que Bolsonaro foi eleito. É exatamente isso que o eleitor do Bolsonaro quer no Inep. Ninguém aguentava mais aquelas questões absurdamente esquerdistas, absurdamente tendenciosas para a esquerda, e tem que fazer pressão nesse pessoal mesmo. O que eu vejo de problema nisso daí é justamente a questão de que onde que eles vão achar pessoas para esses 35 cargos que não tenham tendência esquerdista. Veja, no Ministério da Educação tem um monte de gente de um monte de orientação ideológica diferente, não tenha dúvida. Tem bastante gente em bastante lugar lá. Agora, tipicamente, como eu falei, governo é tudo meio tendencioso para a esquerda. Por natureza, o Estado tem essa tendência de ir mais para a esquerda. É muito difícil achar gente que tenha capacitação técnica para esses cargos e que não tenha uma visão política esquerdista. Vamos ver como é que eles vão fazer isso daqui. Eu acho que é uma coisa que até pode servir para ser uma excelente mudança na forma de funcionar do Inep. De repente, eles deveriam procurar até pessoas fora do Ministério. Eles podem, tá? Esses cargos de confiança podem ser pessoas externas ao Ministério. Não tem problema nenhum. A questão toda é que, tipicamente, as pessoas que estão no Ministério é que são as pessoas que têm mais conhecimento sobre como as coisas funcionam. Então, no final das contas, meu amigo, é isso daí. Isso daqui, ó, a pressão ideológica contra esquerdismo na prova, muito bom, gostei de ver, parabéns, excelente. Demite mais que tá pouco. Vai ter dificuldade para o ano que vem, pode ser que tenha. Se tiver dificuldade também, quem se importa? No final das contas, esse negócio de educação estatal tinha que acabar. Essa coisa de você ter meramente um órgão, seja tendendo para um lado, seja tendendo para o outro, você ter um órgão centralizador de educação é um absurdo completo. Educação tem que ser de baixo para cima. As pessoas devem se organizar, fazer as escolas e pronto. Esse negócio de governo ditar qual é o currículo, o que tem que ter na série, para onde é que tem que ir, isso é um absurdo completo e tem que acabar. Tomara que o INEP acabe. Olha isso aqui. Olha isso aqui. No pedido de exoneração, os servidores citam situação sistêmica do órgão, explicitada no documento de divulgação pelo ACINEP, que é a Assembleia Sindical lá do INEP, e a fragilidade técnica administrativa da atual gestão do INEP. Os funcionários dizem que não se trata de posição ideológica ou de cunho sindical. Não. Põe na reunião do sindicato, mas não é de cunho sindical, não é ideológico. Não, imagina que isso seria ideológico. É isso daí, meu amigo. Essa é a boa guerra. Bolsonaro está indo muito bem. Tem que demitir esse povo todo mesmo. E se não tiver ninguém para botar no lugar, ótimo. Melhor ainda. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.